Feirão, 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 tá uma loucura o feirão do Grupo Marigui, você não pode perder, esta semana você vai trocar de carro no maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, é o Grupo Marigui, porque aqui tem as melhores lojas, com ofertas incríveis pra você, carro bem 10, agora aqui na Mare Seminovos, esquinas da Itajaí com a Abdomatista, que também é integrante do Grupo Marigui e portanto está com ofertas incríveis, é mais de 1 milhão de reais em crédito já pré-aprovado pra você vir pra cá e trocar de carro, é muito fácil, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Mare Seminovos, este HB21.6 é um Comfort Style 2016 por apenas R$ 39.900, R$ 39.900, agora olha só este Up, Upmove, este é um TSI com apenas 27 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, o ano é 2017 por R$ 44.900, apenas R$ 44.900, mas é só no feirão do Grupo Marigui, feirão de seminovos do Grupo Marigui, manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, o Grupo Marigui, que para esta semana está com o feirão, você não pode perder mais uma super oferta, Fiat Deck Essence, este é 1.6, ela é completa, 2013 é o ano, com apenas 64 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem por R$ 31.900, apenas R$ 31.900, agora olha só este Classic, é um LS 1.0, completaço, 2015 é o ano, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900, para fechar as ofertas da Paris Seminovos, nós preparamos para você esta mega, esta super oferta, Peugeot 207, este é um XR Sport, motor 1.4, 2011 é o ano, por R$ 19.900, apenas R$ 19.900, então não perde tempo, amanhã logo cedo, vem para cá, vem para a Paris Seminovos, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você!